No dia dos namorados, rapaz, eu cheguei no restaurante e tava lá, a menina linda, linda. O namorado, lindo. Um de lado do outro. A bichinha com a saia curta, né? Olha o roleto de coxa. Bem branquinha, rapaz, e ele com os olhinhos claros, o cabelinho meio afirmado, e eu olhando. Aí eu digo, eita, como é diferente do meu rei. Eu tava com o dedo na máquina da teleografia dela. O outro já soltou o celular. A ideia é boa, né, não, maluco? E além de tá com o dedo na da teleografia, eu ainda tirava a piscica, que esse povo novo não sabe o que é piscica. A piscica, depois que você passou o dedo, aí você tapinha e faz... Além de dar a piscica, o cabelinho, quando era bom mesmo, o cabelinho dizia, eita. Se não der, o eita. Era bom demais, rapaz. Aí hoje, o cabelinho perde muito tempo com esses negócios. Outra coisa, a gente chega e o pessoal, posso tirar uma foto? Pode. O aparelho, o aparelho é dele? O que é que eu tenho a ver com isso? Vamos tirar uma foto, bora. Aí tira. Não vai sair. Ei, não sai agora. Não, a gente vai tirar uma deitada. Eu digo, deitar no chão, não vou de novo. Não, é a máquina. Eu digo, porra, é uma doideira. Uma doideira esse negócio. E outra coisa, ninguém para. Minha história é demais. Eu estava no enteiro de um amigo meu, porque ele tem um sítiozinho aqui em Massaranduco, aí. O irmão dele, ignorante. Esse estava do sítio, mexe na agricultura, né? Aí, eu de lado dele, um menino atravessou a rua, não sei como o carro não pegou. Do jeito que ele vinha, entrou, não entendo. Aí, eu digo, quando é que esse menino vai? E ele de cabelo, só parou porque bateu no caixão. O caixão deu uma balançada, esses caixões de copo, né? Aqui tem a fai. O irmão do falecido disse, respeite o morro. Ele disse, é tudo junto. É tudo rapaz. Aí, eu fico pensando, estudar, para quê? Pedir meu tempo. Porque, no meu tempo, eu, para passar, para dizer, o primeiro e o segundo grau, era oito anos. No meu tempo. A gente fazia primário, fazia uma prova que era um vestibular, chamava exame de admissão, para entrar no cientista. Livre dessa grossura, com as matérias tudo dentro. Carderno de oito matérias, o cara vai achar que andava pronto. Aquelas bolsas pesadas. Aí, hoje em dia, o cara anda com um USB, um negócio desse, com as matérias tudo ali dentro. Está vendo que eu não acredito, rapaz, que ali cabe matéria que só a mulher que você falou. Aí, levei oito anos. Oito. Veja que tempo perdido foi esse meu de estudo. Sem falar o da universidade. Oito anos de estudo. Aí, eu passo a estar pregado no esporte. Primeiro e segundo grau em 15 dias, aprovado pelo MEC. Veja o tempo que eu perdi. Eu também, nessa época de hoje, eu não ia estudar muito, não. Porque, quando eu comecei a estudar, a escola era do outro lado da rua. E eu faltava aqui só, moleque. Hoje, o ensino é a distância. Eu vou. Nem me chame. Porque o povo tem um negócio de falar. Esse povo, esses políticos velhos fedorentos. Esse povo, trabalhador, isso é mentira. Se existir um povo preguiçoso, somos nós. Se tiver assim, 13% gostam de trabalhar. O resto, não vejo eu? Ou vocês acham que isso é trabalho? Uma hora e meia aqui só. O resto do dia, batendo perna. Ninguém gosta, não. Hoje é que estão fazendo, me fazendo de escravo. Duas sessões. Pra quê? Não aguento não, rapaz. Três horas conversando, isso é conversa. Uma tá boa. Não faça trabalho escravo, que eu denuncia o Ministério do Trabalho. Eu sou tão preguiçoso, que eu ganhei em uma rifa, uma bicicleta. O cabra disse, você vai vir montado. Eu disse, pode ficar pra você, dê pra outro. Esforço físico. Cabra, tu devia entrar numa academia. Eu disse, pra quê? Vou pagar pra perder caloria? Carro parado, não bate o motor. Você já viu dizer que o cabra não fez exercício e morreu? Não. Só morre quem tá correndo. Mas rapaz, fulano, foi bater uma pelada e morreu. Mas rapaz, fulano, tava correndo ali na beira do assunto. Põe, não deu um colapio nele, ele colapiou lá. Não me chamam pra fazer exercício. A vida já me encorrói eu todo. E outra coisa, não entro em moda. Esses negócios de você dizer, o aquilo engorda. É o falado do ovo. É o falado do óleo de coco, não prestava. Agora é a rainha. Olhe tudo o que presta e o que não presta. Eu tenho um conceito muito básico a respeito de nutrição. Se você comer e gastar a energia do que comeu, não engorda. Pode comer tudo. Agora, negro, comer, ficar dentro de uma rede. Você tá num canto de parede, vai inchar. Isso é normal. Aí fica proibido. Folha disso. Eu sou largado pra passar o comer, folha. Com a porra que eu vou entregar, porque aquilo até o peido é fraco. É um peido desmoralizado. Agora um peido de um feijão preto. Um corredor de boi. O povo que tá de lado diz, peida. É um peido de presença. Não tá com a rua integral, não tem folha de roupa. Poxa. Isso é peido. Isso desmoraliza um ser humano fraco. Um negócio fraco. Aí, nos programas de televisão, passa um momento. Ômega 3. A mulher que tá propaganda, tá já morrendo. Ômega 3, você vai ficar feito eu. Ômega 3. Ômega 3, o bicho que tem mais ômega 3, sabe qual é? Sardinha. Eu tô invicto. Ninguém comeu mais sardinha do que eu. Aquilo é comida de pó. E eu comia tanto no molho de tomate, como no óleo. E ainda pro resto, dava as lapinhas, virava a tampa e fazia os carrinhos. Negócio de pó mesmo. É o bicho que tem mais ômega 3. E eu passei minha infância e adolescência só comendo aquela merda. Veja se vocês querem ficar assim. Olha o lado B. Não dá pra fazer um parque térmico. Parece duas bandinhas de um Tilenó. Não vão atrás de moda não, rapaz. Vão ser felizes. Ai, ai, eu sei o quê? Ai, cumprem um tafeto que treme e as carnes incham. Que porra é isso? Que incham é maribondo, rapaz. Fica inventando moda. Eu sou bonito com esses negócios. Eu tô numa época, meu Deus, que, olha... Se eu viesse agora um extraterrestre e me levasse, era melhor. Eu não consigo nem me comunicar. Antigamente a gente mandava carta. Oi, o cara disse, é um e-mail. Um e-mail? Porque não manda logo dois. Não manda as coisas pela metade. Ai, fica. Passei minha vida toda. Na minha época, eu ganhava uma caligrafia. Pra melhorar a letra. Pra ficar com a letra bem bonitinha. Esses jovens de hoje, manda botar a data ali. Eu digo, Campina Grande é a data de hoje pra você ver a garrafeira. É pior do que merda. Porque não escreve, não. É tudo aqui. E outra coisa. Eu levei esse tempo todinho pra aprender a ler e escrever. Hoje o cara se comunica com quatro letras. Isso é uma doideira. Um K, um D, um V e um C. Cadê você? É moírio. Moírio, meu Deus do céu. Não aguento não, mas lavei. Porque tudo é moda. Tudo é moda nesse país. A tarde a lavar jato. Já enchei o meu saco. Enchei. Eu acho que eu vou embora do Brasil. Eu vou, vou. Vou. Vou me mudar pra Galã. Vou. Eu vou me mudar pro Brasil. Tô dizendo a você. No fundo do meu coração. Rapaz. É de manhã, é de tarde, é de noite. Eu ando com medo de eu estar no meio também e não saber. Mas eu já aprendia, mãe. Se eu vim perguntar, eu digo. Não fui eu, não. Não é meu, não. É umas coisas que você tem que aprender pra não ser preso. Aí vai e bota tornozeleira. Aí o povo vai aproveitar pra ganhar dinheiro. Até capinha de tornozeleira estão fazendo. O emblema do Flamengo, Vasco. Bem bonitinho, a bichinha. Inventa. Bota artista no meio. O artista é quem se lasca. Desde o tempo da Revolução. Se você for olhar direitinho. Quem foi expulso do Brasil? Só os otários dos artistas. Que faziam a música, não sei o que. Se vinha de porta estangarca. A turma pegava os artistas, botava na frente. E os safados ficavam atrás. Roubando, assaltando. Não é assim como a gente vê esses frescos falando, não. Os artistas foram que se lascaram. Não vê agora o que fizeram? Eu nunca tinha conhecido na minha vida um cara tão educado. Tão bacana. Tão família. Feito Tony Ramos. Como é que o cara bota Tony Ramos no meio de uma confusão, de uma lavajada dessa? Com esse negócio da JBS, da Friboi. Mandaram chamar. Vai depor segunda-feira. E disse que o advogado de Tony Ramos já pediu a depilação premiada. Não, não pedi. Rapaz. Agora o Tado Moro. É uma fera, não é não? É uma fera, rapaz. O cara vai segurar aquela pancada, pressão de todo jeito. Moro disse a reta, não vai abrir. Até um inventou de morrer. Não foi? Para não depor. Mandaram teorias a vasca atrás. Não é porque ela morreu não. Vai atrás. Pega o depoimento dela na caixa, prega. Vai, traga. Agora isso tudo. A gente aprendeu com quem? Porque eu acho que o culpado de estudo é o INN nacional. Eu, presidente da república, a primeira coisa que eu mudava era o INN nacional. O INN nacional é quem inventou esse povo. Não, não fui eu não. Eu não vi não. Rapaz, eu estou pegando dinheiro. Está tudo filmado o troço. Não sou eu não. Acaba só ter uma perna mancando. Não é tu mesmo. Não, não sei eu não. Não sei eu não. O INN. O INN é o culpado. O único INN no mundo que começa na terceira pessoa. Ouviram. Quem ouviu? Não, não foi o meu. Ouviram. E essa preguiça. Essa preguiça foi o próprio INN que inventou isso. Como é o INN de outras nações. Guerra, peleia, sangue, batalha. Todo INN é assim. E o da gente. Deitado eternamente em desistência. Porra, se fosse deitado pelo menos uma semana. Mas eternamente. O que mais eu percebo é sobre o queste universidade? O que mais eu recebo é sobre o queste universidade? É o feliz, quase não é. No dia do dia do dia do dia do dia do dia do ano. Aumento que participa da localização e do seu comentário, O que mais eu recebo? O que mais eu recebo com o cara? O escritório e o filho de casa do meu artigo? É o cara esperas o que meu artigo quer dizer. O que mais eu recebo? O F do velho vai te laçar com o que ele corre. A gente quer conversar, manda. O F do velho vai comer a bosta de galinha, que é na Ariadne. Ô, 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 Roberto Carlos. Ô, ô, Roberto Carlos, lê porta a equipe, que é que essa igreja? O que é que é? O que é? O que é que é? CELULAR, CELULAR CELULAR, CELULAR CELULAR, CELULAR CELULAR, CELULAR CELULAR, CELULAR, CELULAR multa, mas antigamente não tinha isso não, era dois pratos e uns pesos em cima, que o mala amarrava um nalho, não tinha um ponteiro no meio o mala amarrava um nalho e puxava por dentro do balcão e amarrava no pé aí você dizia me dê um quilo de carne, não sei o que, ele botava aqui só a metade e soltava o peso com força no outro prato que era para você olhar e ele aqui com o pé o pai de Vicente, Miro já sabia que o velho era ladrão aí chegou por trás todo sonso seu Jaime e o povo tudo lá na frente e ele cortando carne, diga Miro seu Jaime, me dê oitocentas gramas de carne porque não leva um quilo o senhor não bota não vou nem pedir matuto naquele tempo, rapaz porque você nunca ia ver um matuto na porta de ninguém interrompendo não, ele ia para trás da parede para assistir televisão na cara dos outros o dia todo todo canto que você chegasse se eu chegasse numa cidade do interior quando eu olhava, eu ia dizer aquele é matuto, aquele é, aquele é hoje em dia não tem mais porque você chegava no canto e o bicho entava com o pé no gancho não tem mais não e matuto naquela época queria saber das coisas na hora o padre celebrando a missa lá o povo de costa ele na porta da igreja padre e o padre da ave maria cheia de graça o senhor é convosco e o povo olhando para trás padre é ligeirinho aí o padre disse entre, entre, entre já excuimou a missa? entre todo mundo olhando aí lá vinha ele porque os matutos antigamente tinham montado uma espreguiçada era um estaladeiro de costela que não acabava mole aí ele chegou perto do padre e disse padre é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros aí o padre disse claro que é ele disse então devolva o dinheiro do meu casamento aí o padre disse bota esse corno para fora para fora para fora naquele tempo naquele tempo meu povo quem era que recebia as doações nas igrejas? o sacristão o coroinha hoje em dia não quem recebe as doações são as mulheres da paróquia porque o padre não confia mais no sacristão sacristão passou a vida toda tendo um caixa dois na igreja as notas grandes o sacristão no bolso couro de rato e moeda para a igreja e o padre vem o padre disse vou pegar ele depois da missa quando terminou ele disse vem cá você vai se confessar ele disse por que padre? eu não pequei e o bolso o padre disse não precisa não você vai se confessar entrou no confessionário sacristão do lado de fora ele vendo o sacristão aí começou filho filho está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja o sacristão safado hein? não deu uma de doido não que você está me vendo mas eu vou perguntar de novo filho está sabendo que eles estão tirando dinheiro da paróquia hein? o padre saiu e disse desse e ser sem vergonha rapaz em cima de você e você hein? não padre do lado de cá não dá para escutar nada não que não dá o que rapaz? dá não padre fica aqui no meu lugar para o senhor ver se escuta aí entrou no lugar do padre padre o senhor está sabendo que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do delegado o padre hein? isso é mesmo ninguém escuta nada rapaz do lado de cá rapaz e ficou tudo certo rapaz casou lascou-se o homem ele deveria casar com o homem não é o que vocês estão pensando porque vocês moram numa comunidade pobre e acham que casamento é só sexo não casamento é uma sociedade o homem deveria casar com o homem você vê você casa comigo a gente vai comprar um apartamento em boa viagem a gente olha os apartamentos eu gostei você gostou quanto é o apartamento? 100 como é a divisão? eu dou 50 e você dá 50 não é? qual é a probabilidade disso acontecer vocês casando com uma mulher? zero você paga todo e se separar dá ela porque essa danada entra no casamento só com o chibigo e o tipo eleitor entendeu? é o pedacinho de couro mais caro que eu já vi na face da fé o javali da Groenlândia que é animal difícil de pegar o couro é mais barato o corin miserável tá do couro do chibigo já endoidou gente já fizeram guerra é um miserável porque esse negócio de casamento cara já pensou a gente casar? tu chega do trabalho aí de novo pro jogo eu vou também qual é a probabilidade que eu não é grego? pro jogo e de lado eu vou pegar mal mais negra eu digo oxe se tiver duas eu vou contigo quando é que a mulher vai dizer isso? ela fica perguntando tá onde? liga 10, 10 minutos parece uma escrava agora eu faço o jeito de dizer o que você quiser eu vou para a rua por um banho e o dinheiro é uma vida eu volto para casa a mulher fica com doido isso é que é escravidão rapaz rapaz o prefeito de minha cidade lá não tem dinheiro nem para fazer o saneamento ele comprou uma caminhoneta daquela da adubada da Toyota bicha bonita aí o Bebo vinha de madrugada e viu a caminhoneta nova sem placa em cima da calçada que nem cabia dentro da casa do prefeito cidade pequena quando o Bebo viu aquele negócio atrás aquele adesivo com o nome 4x4 4x4 aí olha o Bebo encontrou um preco no chão só fez botar assim igual a 16 a caminhonete zerada rapaz aí o prefeito quando viu no outro diz pelo amor de nosso senhor quem foi o fresco que fez essa porra no meu carro rapaz e ninguém acha ninguém acha aquela confusão manda para a concessionária pintar o carro sem placa pinta direitinho o prefeito diz quero agora quero agora o tempo todo vigia e eu vigia de lado do carro foi passando foi passando quando relaxou o Bebo de novo já andava com prego no bolso era puto com o prefeito igual 16 quando o Bebo fez umas 4 veículos e riscou a caminhonete aí o prefeito não aguentou disse você vai fazer alguma coisa eu agora vou fazer do jeito que ele quer manda pintar esta porra 4 por 4 igual a 16 bota bem feitinho porque eu quero ver se esse fresco aí eles se esqueceram e os caras não conseguiam depois de muito tempo lá vem o Bebo que olhou assim 4 vezes 4 igual a 16 aí tirou o prego e disse certo corrigiu e aí disse